Participamos hoje aqui na Assembleia Legislativa do lançamento da Frente Parlamentar, uma iniciativa de vários deputados, entre elas o deputado André Ciciliano, um grande amigo nosso, que desde a sua passagem como prefeito de Paracambi, teve uma missão de desconstruir aquele verdadeiro campo de concentração que era o doutor Eros. Era uma referência negativa não só para o Paracambi, mas para toda a bachada. Eu, na minha história de vida, convivi com esse drama dentro da minha família, e uma das piores memórias de infância que eu tenho é exatamente as visitas que nós fazíamos a esses locais. E desconstruir esses depósitos de gente, uma política equivocada para tratar a questão maliponial, é uma missão de todos nós. É um princípio básico dos direitos humanos. E muito nos preocupa hoje os retrocessos que estão apontados aí no horizonte com o que esse novo governo tem apresentado. Isso foi recorrentemente questionado aqui por usuários, familiares, criadores, técnicos. Então, foi aqui o nosso compromisso também de repensar como é que a gente consegue contribuir no dia a dia a desconstruir também os preconceitos contra as pessoas que são cometidas de algum problema mental e que são colocados à margem da sociedade. Nós, da Poucausa, a maior parte dos nossos casos mais graves, maior dificuldade de atendimento foi para essa população, principalmente quando estamos em situações de rua. Precisamos que os municípios implementem políticas efetivas para cuidar desta fatia da sociedade. Esse é o compromisso que a gente tem de vida. Obrigado.